O que você vai é meu amigo turista. Está todo mundo com nada, se eu não sei. Bom, a primeira coisa que a gente falou, né, foi o arranjo de Márcio, Danes, é o Mestre de Bando, lá em Cacolos, Danes, que ela não recebeu o arranjo pra gente. Agradecer a Piaí, a Céline, a Ananis, a Dayane e a Rijanes também, que está lá junto com ele também. Então, agradecer bastante a Ananis e o Márcio do Márcio. A primeira anunça. Obrigado. A primeira anunça. A primeira anunça. A primeira anunça. Obrigado.